E nesse vídeo eu quero mostrar aqui para vocês a melhor forma de usar a mesma conta do WhatsApp em outro smartphone seu ou que você tenha permissão aí. Você pode usar a mesma conta sem depender do smartphone principal nas últimas atualizações aí do WhatsApp. Eu até ensinei uma forma com o Google Chrome navegador, mas ele atualizou e deixou de funcionar. Então a melhor forma é usar um app que realmente funcione, não tenha propagandas abusivas. Eu vou mostrar então o melhor para vocês. Conto com o joinha, deixa o like, é muito importante. Carimba aqui o like nesse vídeo. Sem mais enrolações, bora aqui então para a tela do meu smartphone. Então para fazer isso você vai entrar aqui no seu WhatsApp que você quer usar em outro smartphone e vai aqui nos três pontinhos, vai aqui em aparelhos conectados, ok, e conecta um aparelho aqui. E antes aqui de você colocar a sua permissão, você vai no smartphone que você quer usar, o mesmo WhatsApp, vai na Google Play, na Play Store, vai ser aqui a loja de aplicativos do Android. Entrou aqui nela, busca aqui em cima na busca por WhatsApp Web Scan Status Save. Tá, vai instalar esse app aqui, que vai ser bem rápido porque tem apenas 8 megabytes. E após terminar, basta abrir aqui e vir numa das suas opções. E aqui então você vai entrar em WhatsApp Web e vai te dar um código aqui. Aqui então a gente vai entrar novamente no smartphone que a gente quer passar a conta, na verdade é espelhar a conta, e vamos apertar novamente em conectar um aparelho. Colocamos aqui a nossa permissão, ok, e vamos escanear aqui então. E assim a gente vai ter então o nosso WhatsApp no outro smartphone aqui. Uma coisa legal é que dá para você vir aqui nos três pontinhos, configurações, pode colocar o tema escuro, puxou aqui para o lado, ok, pronto, apertamos aqui em voltar. E temos aqui então o WhatsApp funcionando no outro smartphone também. Com as novas atualizações, a gente não depende do smartphone principal estar conectado para funcionar em outro smartphone. Então eu posso vir aqui, eu posso desligar o smartphone, que mesmo assim vai continuar funcionando nesse aqui, mesmo que eu saia, olha só. E abra aqui novamente, já vai conectar para mim. E o mais legal, já no modo escuro. Para usar, aperta aqui no contato, vai funcionar um pouquinho diferente, mas dá para você enviar a mensagem, ver as mensagens, e voltar aqui, puxando para o lado, nos contatos também. E eu testei, com certeza, esse aplicativo é o melhor para você conseguir usar a mesma conta do seu WhatsApp em outro smartphone seu, ou que você tenha permissão aí. Gostou do vídeo? Deixa o joinha, compartilha o vídeo, e venha se juntar ao nosso canal, você que gosta de tecnologia, se inscreva, e assim quando eu postar um vídeo, você vai receber em primeira mão aí na sua conta, entra aqui debaixo, aperta no se inscrever, aperta no sininho, marca todas. E o vídeo foi esse, eu vou ficando por aqui, um forte abraço aí a todos, e até a próxima.